Agora são faltando, agora são 12 horas e 50 minutos, faltando 10 minutinhos para 1 hora da tarde, 10 minutos para as 13 horas de Brasil, hora local, hoje é sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2023, sexta-feira, 8 de dezembro de 2023, 12 horas e 50 minutos, faltando 10 minutinhos para 1 hora da tarde, para as 13 horas, e eu darei Batista de Oliveira capinando na nova capital, perto da unidade penal, rispa ali, que perigo, perto dos homens, aqui no quintal de Natália Fontenelle, da travesti Natália Fontenelle, Odari Batista de Oliveira capinando, aí, ó, Sidney, você não quer ganhar dinheiro, não quer trabalhar, ó, vai dizer, ó, aí, ó, aí, Johnny, você não quer trabalhar, fiquei só vendo cachorro quente nessa moleza, Oi, Neivaldo, Odari aqui é fera, na enxada, queria que você provasse que você é fera, você só sabe sentar em mesa, assim, dando no serviço de Odari, ó lá, Odari Batista de Oliveira capinando, arrocha, Odari, bora terminar logo isso aqui, para nós tomar uma, nós bebermos uma cerveja, e nós ir almoçar lá na pensão da dona baiana, Eu tenho que arrumar meu cabelo ainda, para me ficar linda, maravilhosa, cheirosa, tô banhadinha, falta só com o barroco, vou passar o perfume de bebê, Odari Batista de Oliveira, na nova capital, aí está Odari Batista de Oliveira,